Música Prazo para alistamento militar termina na semana que vem. Cai o tempo de atendimento nas unidades da Receita Federal e veja também. Novo processo de produção garante mais segurança para vacina contra a raiva. Operações da Receita Federal já recuperaram cerca de 20 bilhões de reais nos últimos 4 anos. Alunos de todo o país participam da Olimpíada Brasileira de Biologia. O NBR Notícias começa agora. Música Boa noite. Você gosta de animais? Cuida bem deles? Então fique atento para as datas de vacinação contra a raiva. A doença é perigosa e pode ser transmitida dos animais para humanos. Hoje foi dia dos moradores do Distrito Federal levarem seus cães e gatos para serem imunizados. As campanhas de vacinação contra a raiva tem datas diferentes de acordo com a cidade. Em Brasília, hoje foi dia de levar os animais de estimação para vacinar. Tenho muito cuidado com meus animais. Toda vez eu trago, nunca ficou doente. É importante para evitar a doença, qualquer tipo de coisa ruim demais, né? Para a saúde dele e da família, né? Que convive com ele dentro de casa para não prejudicar a saúde dos donos, da família, da gente e também para não caçar dele. A raiva é uma doença que ataca mamíferos como cães e gatos e pode ser transmitida ao homem, principalmente pela mordida do animal infectado. Os primeiros sintomas são mal-estar, febre, dor de cabeça, náuseas, dor de garganta, irritabilidade e sensação de angústia. A doença afeta o sistema nervoso central e pode levar à morte. Por isso, é importante vacinar os animais. É uma medida de prevenção para essa doença, que é uma doença grave e letal, que é a raiva. Em 2010, o Ministério da Saúde suspendeu a vacinação por causa de reações. Alguns animais morreram depois de tomar a vacina. No ano seguinte, a prioridade na distribuição dos lotes foi para os estados onde o risco de ocorrência da raiva era maior. Este ano, foram entregues quase 23 milhões de doses em todos os estados. O Ministério da Saúde adotou uma série de medidas para evitar que a vacina cause problemas a outros animais. O laboratório que produz as doses teve que aperfeiçoar o processo de fabricação para garantir a segurança dos novos lotes, que agora passam por testes de qualidade ainda mais rigorosos. A vacina que está sendo disponibilizada pelo Ministério da Saúde é uma vacina de extrema qualidade, uma vacina importada, não é? E as pessoas podem se sentir muito seguras em levar seus animais para serem vacinados. Amanhã, estudantes de todo o Brasil participam da última fase da Olimpíada Brasileira de Biologia. A prova é uma oportunidade de estimular o gosto pela ciência e vai selecionar alunos para representar o Brasil em competições internacionais. No laboratório, os alunos mostram o interesse em aprender mais sobre o processo de fermentação. No primeiro momento, você tem oxigênio misturado aqui, né, nesse líquido. Então, a levedura está fazendo respiração celular. Só que aí, à medida que ela vai consumindo oxigênio e você não renova o oxigênio, o que ela passa a fazer? Produzir gás carbono? Por meio de quê? Fermentação alcoólica. Para tornar o ensino da biologia mais atrativo para os alunos, o professor conta que é preciso aproximar a teoria da sala de aula com as situações do dia a dia. As questões ecológicas, por exemplo, a gente tenta associar, criar uma visão. Primeiro, natural, vamos dizer assim, do conhecimento, mas depois social. A gente procura até fazer essas ligações com a questão da compra, do consumo, da questão da consciência, da biodiversidade, enfim. Como incentivo ao estudo da disciplina, é realizada a Olimpíada Brasileira de Biologia, que está na oitava edição. Mais de 70 mil estudantes participaram da primeira fase. Cerca de 2.500 foram classificados para a etapa final, que acontece neste domingo. Augusto, de 17 anos, que se prepara para ser médico, é um deles. O curso que eu já estou me dedicando já revela o grande interesse que eu tenho por essa área. E essa Olimpíada foi muito boa, uma experiência muito boa. Eu estou fazendo ela mais pela experiência. A biologia, para mim, quando eu sento para estudar, é o primeiro caderno que eu me dou vontade de abrir para começar a estudar. Podem participar da Olimpíada em estudantes do ensino médio e pré-universitário. Os dez primeiros colocados vão representar o Brasil em competições internacionais, em Portugal e em Singapura. As Olimpíadas são um instrumento, como também são as feiras de ciência, para estimular a melhoria do ensino de ciência na escola, para estimular a experimentação, a reflexão e os métodos da ciência. Eles se sentem seduzidos pela ideia de que podem traduzir aquele conhecimento dele em algo positivo e de visibilidade. Mais de 230 mil donas de casa de baixa renda passaram a contribuir para a Previdência Social, desde que o valor foi reduzido para 5% do salário mínimo. Pagando R$ 31,00 por mês, é possível garantir direitos como aposentadoria e salário maternidade. Foi em outubro do ano passado que o governo federal determinou que donas de casa com renda familiar de até dois salários mínimos pudessem contribuir com alíquota de 5% para a Previdência Social, o que significa R$ 31,10 por mês para, no futuro, garantir a aposentadoria, no valor de um salário. Assim que a lei foi divulgada, dona Marluce não perdeu tempo. Há seis meses, passou a contribuir para a Previdência Social. Até então, jamais havia feito isso. Quando chegar na velhice, tem a aposentadoria. E Holanda também passou a contribuir. Enquanto foi professora e vendedora, recolhia o INSS porque tinha carteira de trabalho assinada. Aí virou autônoma e parou de contribuir. Ela mesma comercializa o artesanato que produz. Com a nova lei, voltou a pagar a Previdência Social. Para ver se tem uma velhice melhor, né? Melhorar mais a velhice e ter um futuro melhor, né? Marluce e Holanda fazem parte das 234.756 donas de casa de baixa renda em todo o país que nos últimos seis meses passaram a contribuir com a Previdência. Elas também ajudaram o governo a superar a meta que era de 200 mil mulheres contribuintes até o final do ano. Os estados com maior adesão de donas de casa de baixa renda que passaram a ser seguradas do INSS são Minas Gerais, com 34 mil, São Paulo, 31 mil, Paraná, 20 mil, Rio Grande do Sul, 17 mil e Bahia, 13 mil. O governo estima que em todo o país quase 6 milhões de donas de casa até 64 anos podem ser seguradas da Previdência Social e a nova lei facilita as adesões. Essa contribuição reduzida para 5% só pode a dona de casa de baixa renda. O que é a dona de casa de baixa renda no conceito da lei? É aquela que tem uma renda familiar de até dois salários mínimos e que está cadastrada no Cade Único, que é aquele cadastro do Bolsa Família. Mais de 20 bilhões de reais retornaram aos cofres públicos nos últimos quatro anos. Essa quantia recuperada é fruto do trabalho de funcionários da Inteligência da Receita Federal em busca de sonegadores. 160 funcionários especializados em pesquisa e investigação trabalham para combater crimes de ordem tributária como lavagem de dinheiro, pirataria, fraudes. Um balanço feito pela Receita Federal mostra que no ano passado foram 30 operações que resultaram em 227 prisões, 837 mandados de busca e apreensão e cerca de 4 bilhões e 600 milhões de reais recuperados aos cofres públicos. Nós queremos mostrar para a sociedade, mostrar para aqueles contribuintes que querem burlar o fisco que nós estamos atentos, que nós vamos conseguir essa informação, vamos buscar esses dados para recuperar esse crédito. Seja nos postos de fronteira ou nos terminais de cargas, são apreendidos roupas, produtos eletrônicos, instrumentos musicais, cigarros, brinquedos. A quantidade é tanta que a Receita possui depósitos espalhados em todo o país. Aqui no depósito do Distrito Federal, a maioria desses produtos foi apreendida por contrabando, falsificação e sonegação fiscal. Nos últimos quatro anos, as operações da Receita Federal recuperaram cerca de 20 bilhões de reais. Para este ano, já estão em andamento operações conjuntas com a Polícia Federal, Ministério Público Federal e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Nós usamos todas as técnicas usuais da área de inteligência, como disfarces, observações, são técnicas adequadas para a área. E nesta sexta-feira, Dia Nacional de Respeito ao Contribuinte, a Receita Federal apresentou um relatório com os dados do atendimento nas agências e no site da Receita. Entre janeiro de 2009 e abril de 2012, o tempo médio de espera nas unidades da Receita Federal para atendimento presencial caiu 57%, saindo de 30 para 13 minutos. E essa redução aconteceu mesmo considerando um aumento na quantidade de atendimentos realizados, de 19,9 milhões em 2009 para 20,1 milhões em 2011. O percentual de atendimento pelos canais não presenciais aumentou de 69% em 2009 para 75% em 2011. Canais não presenciais são o site da Receita, com o portal ECAQ e o Receitafone, por exemplo. Os dados completos sobre o atendimento na Receita Federal podem ser consultados no site da instituição, no relatório Transparência no Atendimento. Os jovens que completam 18 anos em 2012 até a próxima quinta-feira, dia 31, para se alistar no Serviço Militar Obrigatório. O alistamento começou em 1º de janeiro e, neste ano, a data final tradicional 30 de abril foi alterada para possibilitar um melhor atendimento. Quem ainda não se inscreveu deve se dirigir à junta do Serviço Militar mais próxima de casa. No ato do recrutamento, é necessária a apresentação da certidão de nascimento ou carteira de identidade, comprovante de residência e duas fotos 3x4. As juntas são ligadas às prefeituras municipais e funcionam de acordo com o horário do expediente de cada município. Prorrogado o prazo para a apresentação de projetos de penas e medidas alternativas no sistema penal, tribunais de justiça, ministérios públicos e defensorias públicas têm até a próxima segunda-feira para apresentarem propostas de criação de núcleos de acompanhamento das penas e medidas alternativas e núcleos de defesa dos presos provisórios. São R$ 4,2 milhões para estruturação dos núcleos. Cada projeto terá o valor mínimo de R$ 100 mil. Para acompanhar as fortes chuvas no Amazonas, foi criado nesta semana um comitê de monitoramento para enfrentamento de desastres naturais no Estado. O comitê vai acompanhar e coordenar as ações relacionadas às enchentes no Estado para que os governos federal, estadual e municipais trabalhem de forma organizada para ajudar no combate aos danos causados pelas enchentes no norte do país, foram colocados à disposição dos Estados R$ 394 milhões. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, informou nesta sexta-feira, durante o programa Bom Dia, Ministro, que o governo vai criar quatro novas universidades federais e ampliar o número de cursos de medicina. Nós temos um plano de criar mais quatro universidades federais e estamos criando vários novos campos. Já está definido quais são os campos das universidades, mas também a criação de faculdades de medicina. Nós vamos ampliar a rede de faculdades de medicina existente, ampliar o número de vagas na existente e criar novas faculdades nas redes federais. Nós temos uma carência muito grande hoje de oferta de médicos no Brasil. Um dos nossos focos hoje é o Vale do Jequitinhonha, que é uma das áreas mais carentes do Estado e que seguramente terá um novo campo. As instituições particulares de educação superior interessadas em participar do ProUni, o programa Universidade para Todos, para o segundo semestre, têm até 12 de junho para firmar tempo de adesão. Aquelas que já participam do programa devem emitir um termo aditivo também na mesma data. O ProUni oferece bolsas de estudos em instituições particulares de ensino superior. Os candidatos são selecionados pelas notas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Acompanhe agora um resumo das notícias do governo federal desta semana. O governo federal vai investir 500 milhões de reais na construção da ponte sobre a Lagoa do Imaruí, no município de Laguna, em Santa Catarina. A obra faz parte da duplicação da BR-101 e vai desafogar o trânsito no local. A partir de agora, mães que foram atendidas pelo SUS vão poder avaliar os serviços prestados, desde o pré-natal até o parto da criança. A iniciativa faz parte da Rede Segonha, criada no ano passado, para dar um tratamento mais humano à mãe e ao recém-nascido. Os contatos são feitos por telefone pela ouvidoria do Ministério da Saúde. Liberados 6 milhões e 300 mil reais para implantar quase mil equipes de saúde bucal. Os recursos vão atender diretamente 58 municípios em 15 estados. As mudanças na tributação para a compra de carros e para a concessão de crédito podem incentivar o brasileiro a comprar mais e estimular a economia. Além disso, evitam demissões no setor produtivo. As medidas foram anunciadas pelo ministro da Fazenda, Guido Mântega. A Amazônia vai ter um fundo específico para proteção e conservação do bioma. É o Fundo de Áreas Protegidas, lançado na terça-feira em Brasília, no Dia Internacional da Biodiversidade. As obras para os Jogos da Copa do Mundo de 2014 estão dentro do prazo. Um balanço divulgado pelo Ministério do Esporte aponta que cerca de 60% dos empreendimentos já foram concluídos ou estão em construção. A ideia é que a maioria dos serviços seja entregue no ano que vem para trazer benefícios à população antes mesmo da Copa. O Tribunal de Contas da União aprovou as contas do Governo Federal de 2011, primeiro ano do mandato da presidenta Dilma Rousseff. O parecer segue para o Congresso Nacional. A vacinação contra a gripe foi prorrogada por mais uma semana. A prevenção é a melhor forma de se proteger contra a doença. A orientação é do Ministério da Saúde. 60 milhões de reais vão ser repassados para cinco estados do Nordeste, além de Minas Gerais, para assistência a quase 4 milhões de pessoas atingidas pela seca. Pesquisas na área de biocombustíveis vão ser apresentadas na Conferência Rio Mais 20. A Embrapa Agroenergia desenvolve projetos com Dendê, Macaúba e Pinhão Manso. São exemplos de ações que buscam o desenvolvimento sustentável. Caiu o número de mortes de mães por complicações no parto. Entre janeiro e setembro de 2011, houve uma queda de 21% em relação ao mesmo período do ano anterior. O atual Código Florestal Brasileiro, que regula o uso dos solos e define as regras para as propriedades rurais, tem mais de 40 anos e agora, depois de anos de discussão no Congresso Nacional, será substituído. O novo texto prevê responsabilizar todos pela recuperação ambiental. O Ministério das Comunicações colocou em consulta pública uma proposta de norma sobre a variação de volume entre a programação de rádio e TV e os intervalos comerciais. O objetivo é estabelecer os detalhes de como a medição e a fiscalização vão ocorrer, assegurando que não haja variações bruscas e injustificadas de volume para o ouvinte e o telespectador. A consulta pública está aberta até 29 de maio. As emissoras terão um ano para se adaptar. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Lembre-se que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e um ótimo domingo. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.